Muitos fãs ficaram decepcionados quando descobriram que o Homem-Aranha não voltaria mais para o MCU. Mas ninguém ficou mais triste que o Tom Holland, o intérprete do Homem-Aranha. Durante uma entrevista em um programa de TV, Tom revelou que chegou a chorar no telefone com o diretor da Disney por estar saindo da Marvel. Tom disse que estava na D23 quando recebeu a notícia e obviamente ele ficou devastado. Foi horrível para ele. É então ele perguntou se poderia pegar o e-mail do diretor da Disney, Bobby Iger, porque ele queria dizer obrigada. Esses foram cinco incríveis anos da minha vida. Obrigado por mudar a minha vida da melhor maneira possível. Espero que possamos trabalhar juntos no futuro. Tom escreveu assim no e-mail e enviou. Tom disse que Bobby Iger respondeu muito rápido dizendo que queria ligar para ele assim que ele estivesse disponível. E olha só o que aconteceu. Alguns dias depois, Tom estava em sua cidade e resolveu ir em um barzinho com sua família. Ele não havia comido muito e disse que tinha bebido várias canecas de cerveja quando seu telefone tocou e era um número desconhecido. Tom ficou com receio de atender o telefone por estar bêbado, mas acabou criando coragem e atendeu e era o diretor da Disney. Tom disse que estava muito emocionado porque sentiu que estava tudo acabando. Tom então termina a entrevista revelando que chorou muito no telefone com Bobby Iger. E ainda bem que tudo acabou da melhor maneira possível, pois a Disney e a Sony conseguiram arrumar um outro contrato e mantiveram o Homem-Aranha dentro do MCU. E com certeza o choro do Tom não foi em vão, pois de alguma forma deve ter ajudado na decisão, não é? Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E ó, não esquece do like. E ó, não esquece do like.